FBCF Você já ouviu falar em FBCF? O IPEA divulga periodicamente o Indicador de Formação Bruta de Capital Fixo, FBCF, que mede o aumento da capacidade produtiva de um país. A FBCF é composta por investimentos em máquinas e equipamentos, construção civil e outros ativos fixos, como propriedade intelectual, onde se incluem os softwares, lavouros permanentes e gado de reprodução. Este é um dos indicadores da economia de um país que, além de mensurar o aumento de capital, expressa confiança geral nas expectativas da economia nacional. O indicador é importante também porque o investimento influencia a capacidade futura de crescimento do PIB. Para saber mais, acesse www.ipea.gov.br e nos siga nas redes sociais.